E aí galera, tudo beleza? Hoje quero mostrar pra vocês um sonho realizado, a minha nova road bike, é uma Swift Hypervox, comprei ela ontem, ainda não tá pronta, falta ajustar os cabos, ajustar a altura da mesa e tudo mais, só montamos ela, fizemos alguns ajustes pra poder rodar hoje. Ela é quadro de carbono, fechada no 105, rodas DT Swiss, selimzinho da Fisic, é uma bike com uma proposta aérea, e vamos testar ela hoje, levar vocês pro primeiro rolê, bora lá, juntar com a galera na praça. Valeu, acompanha aí. E aí, minha bici não. E aí, era dele mesmo, agora que eu fiz, né? Que nojo, ó. Cararim. Ó, aqui a gente tem dinheiro, tá ali, ó. E o Alex querendo mentir, ó. Ganar os amigos, né? Não, homem, você, Julito, ó, você é um vidente, ó. Quando eu vi ali, eu disse, não acerto que é do Duque, não é um vidente. Ó, mena, hoje também, o Alex mandou uma foto e ele, duvido que não é do Duque, ó. Eu sabia que era tua, não sei o que. Eu também, eu ansiado, né? Começo a falar de bike, ele já vai lá e compra. Partimos, rumo Sede Figueira, fazer um bate-volta. Partimos, rumo Sede Figueira, fazer um bate-volta. Partimos, rumo Sede Figueira, fazer um bat Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá, vamos lá. Está livre. Bom dia, bom dia. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pedro. Vamos lá. 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 Oi? Eu liguei até a câmera lá. Se alguém vai eu vou. Eu liguei até a câmera lá. Chegando em casa. Treino feito. Obrigado a você que assistiu até aqui. Chegar em casa e descansar. Descansa. Valeu. Tchau. Tchau.